Olá pessoal, hoje a nossa aula sobre a matriz de referência SAEB é de revisão dos descritores que nós já vimos, tá certo? Vamos fazer algumas leituras e análises. O primeiro texto é a questão 86 da Apóstola SAEB, o título significado da adolescência. Aqui nós iremos explorar o conflito gerador de enredo e os elementos que constroem a narrativa, certo? Vamos à leitura. Uma conversa entre um professor e um jovem adolescente. Esse é o contexto, né? O professor prossegue na sua explicação. Frutos amadurecem. Fruto maduro quer dizer bom, entende-se? Bom quer dizer doce. Responde o jovem adolescente. Então o beijo é maduro? E o professor? Não. E o jovem adolescente? Então o beijo é doce. E o professor? Beijos são complicados. É melhor falar de frutos. Frutos se podem comer, a comida fala. E o adolescente determinado nas suas descobertas. Seres humanos também falam. E o professor desanimado. Falam. Ai, ai. Vai começar de novo. Vejam o que diz o comando da questão. O fato que deu a origem a essa história foi, né? Qual foi? Qual foi o fato que motivou o desenrolar da história? A explicação do professor? A insistência do aluno? O desânimo do professor? Ou questionamento do aluno? Vocês viram que o texto, ele inicia, né? Contextualizando a conversa, né? E logo em seguida vem uma explicação do professor. E o desenrolar dessa explicação se dá a partir, né? da pergunta que o jovem faz. Que é, então, o beijo é maduro. Então a alternativa, né? Que melhor se adequa ao comando da questão é a alternativa D. O questionamento do aluno. Então vocês têm que estar atentos. Ah, primeiro. Quais são os elementos da narrativa, né? E o que o comando da questão requer, né? Aqui ele tá perguntando o que originou a história, né? Mas poderia ser outro elemento da narrativa. Vamos para o próximo. A questão 39, né? Nós temos um anúncio publicitário, bem interessante, né? Com alguns elementos que remetem à figura feminina, né? Salto alto, batom. E diz o seguinte, né? E segurando, né? Esses objetos, na base deles tem um desodorante. Com a seguinte mensagem. Quando o desodorante não protege você, não há produção que se sustente. Esse descritor, né? Ele requer que você interprete o texto utilizando um material gráfico. Pode ser uma imagem, pode ser uma foto, pode ser uma tira, uma propaganda. Nesse caso aí nós temos um anúncio publicitário. Nós podemos concluir que o anúncio promove uma marca de sapato, divulga uma marca de objetos masculinos, atinge o público de um modo geral ou é voltado para o público feminino. Essa tá bem fácil, né? Só analisando, né? Os objetos que foram utilizados na propaganda a gente já consegue matar a charada que é voltado para o público feminino. Então a resposta é D. Agora a próxima questão, né? Ela se refere ao descritor D3, que você deve inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir do contexto de uso, né? Ou a partir do seu conhecimento prévio. Para isso nós iremos fazer a leitura do príncipe desencantado. O primeiro beijo foi dado por um príncipe, uma princesa que estava dormindo encantada há 100 anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? Sim, minha querida princesa. Então nós temos que nos casar. Já. Você me beijou e foi na boca. Afinal de contas não fica bem, não é mesmo? É, querida princesa. Você tem um castelo, é claro. Tenho, princesa. Quantos quartos tem o seu castelo? Posso saber? 36. Só? Pequeno, hein? Mas não faz mal. Depois a gente faz umas reformas. Deixa eu pensar quantas amas eu vou ter que contratar. Umas 40 eu acho que dá. Tantas assim? Ora, meu caro. Você não espera que eu vá gastar minhas unhas varrendo, lavando e passando, não é? Mais 40 amas. Ah, eu não quero saber. Não pedi para ninguém vir aqui me beijar. E já vou avisando que quero umas roupas novas. As minhas devem estar fora de moda, apesar. Afinal, passaram-se 100 anos, não é mesmo? E quero uma carruagem de mafim, sapato de cristal e joias, é claro. Eu quero anéis, pulseiras, colares, tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas, semi-preciosas, palpitas de ouro e discos de platina. Mas eu não sou o rei das Arábias, sou apenas um príncipe. Não me venha com desculpas e suas rapadas. Eu estou aqui dormindo e você vem me beijar. E agora vai querer que eu ande por aí com uma gata borralheira? Não, não e não. E outra vez, não e mais um não. Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então teve uma ideia. Esperou a princesa ficar distraída e jogou sobre ela e deu outro beijo. Bem forte. A princesa caiu imediatamente em seu irmão profundo e dizem que até ele está lá adormecida. Parece que a notícia se espalhou e os príncipes passam correndo pela frente do castelo, onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro lado. No trecho não venha com desculpas e esfarrapadas, a palavra sublinhada sugere que a princesa considerou as desculpas do príncipe bobas, chatas, maldosas ou estranhas. Então, de acordo com o contexto, que palavra poderia ser substituída por esfarrapadas? A alternativa A, com desculpas bobas. A próxima questão é a 91, que ela requer que nós possamos estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. O texto em questão é o Prometeu. Fala sobre mitologia. Prometeu era um dos titãs, raça gigantesca que habitava a Terra antes da criação do homem. A ele e a seu irmão Epimeteu foi confiado na tarefa de criar o homem, a quem deviam conceder, como aos outros animais, os meios necessários para sobreviver. Epimeteu encarregou-se dessa tarefa e Prometeu ficou de verificar o trabalho depois de completado. Epimeteu, então, começou a distribuição de diversas qualidades aos vários animais. Coragem, força, velocidade, sagacidade, asas a uns, garras a outros, uma coberta de concha a outros. Quando chegou a ver do homem, que era o animal superior, Epimeteu, que fora liberal na distribuição das velhas qualidades, nada mais tinha para conceder. Nesse apuro, foi obrigado a reconhecer o irmão Prometeu, que com a ajuda de Minerva, subiu ao céu, acendeu a sua tocha no carro do sol e trouxe o fogo à Terra para o homem. Com essa dádiva, o homem passou a ser mais que qualquer outro animal. O fogo permitiu-lhe fabricar armas, com as quais submeteu os outros animais, ferramentas com as quais cultivou a Terra, aquecer sua moradia, ficando de certo modo independente do clima e finalmente promover as artes e cunhar moedas com as quais pôde comerciar. Thomas Buffing. Qual é o momento em que aparece a situação conflituosa? No momento de conceber a qualidade ao homem, já que ele já tinha distribuído os outros elementos aos outros animais. Agora a questão 121, que nós iremos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. É um trecho de um texto de Marina Colasanti, que é a moça tecelã. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia. Enquanto sem parar, batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. No trecho, dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A expressão destacada indica que a moça trabalhava incansavelmente. Essa expressão temporal, dias e dias, semanas e meses, não houve uma ruptura, é um tempo contínuo. Já nos remete que ela trabalhou incansavelmente, ou seja, sem parar, sem descanso. Chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham conseguido chegar à compreensão dos textos que nós analisamos. Até mais e fiquem em paz. Até mais e fiquem em paz. Legenda Adriana Zanotto